Mercado da Bola com acordo por Ferraresi. São Paulo não desistiu de Rodrigo Salazar. Tem mais repercussões após a vitória do São Paulo sobre o Fluminense e muito mais. Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jonathan. Aqui e nesse vídeo vou te deixar super bem informado por dentro das últimas notícias do São Paulo. Mas antes eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. É tudo rápido e de graça, beleza? Conto com vocês, estamos indo rumo aos 5 mil inscritos e faltam menos de 100. E a meta do vídeo são 50 likes, beleza? E vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo com um pouquinho mais da repercussão após a importante vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 1x0 no Morumbi. E na rodada acabou que o São Paulo foi o único entre os grandes de São Paulo a vencer na rodada. O Santos perdeu, a galinhada de Itaquera perdeu e o Palmeiras empatou. E o São Paulo, dentre os grandes, foi o único a vencer na rodada. E uma vitória importante, como eu havia dito, porque o São Paulo havia despencado na tabela após perder para o Cruzeiro. O São Paulo começou a rodada em 11º e aí subiu algumas posições e está em 7º na tabela do Brasileirão com 21 pontos. E terá um confronto direto contra o Red Bull Bragantino no domingo que vem. Aliás, esse jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo no Nabi Abichedi, a princípio, seria domingo às 6h30 da noite. Mas houve alteração de horário, isso mesmo. O jogo agora será domingo às 4h da tarde. Porque o jogo do horário de domingo às 4h da tarde seria Atlético Mineiro e Corinthians. Mas esse jogo foi antecipado para o sábado. Porque o Corinthians, terça-feira, vai jogar os playoffs da Copa Comebol Sul-Americana. E por isso, esse jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians foi antecipado para sábado. E o do São Paulo, que seria domingo às 6h30 da noite, foi antecipado para as 4h da tarde para atender a questão da grade de horários, claro, da Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão. Então, o jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino será domingo às 4h da tarde. Pois é, rapaziada. E o São Paulo bateu o Fluminense aí em pleno Morumbi por 1x0 para quase 50 mil torcedores no Morumbi. Rapaziada, e o São Paulo atuou esse ano como mandante 19x. 19 jogos como mandante até aqui. Totalizando aí um público de incríveis 769.516 torcedores e uma renda bruta de 35,6 milhões de reais. Dá uma média de 40.500 torcedores por jogo e uma média de 1,8 milhão de renda por jogo. Então, o torcedor do São Paulo é algo assim espetacular, totalmente acima da curva. O torcedor do São Paulo está realmente de parabéns. E aí chegamos nesse jogo contra o Fluminense exatamente na metade da temporada. E o São Paulo já bateu aí incríveis. Quase 800 mil torcedores no Morumbi. Impressionante. E o gol aí do São Paulo nessa vitória contra o Fluminense, marcado por Luciano em uma assistência do David. Mas também tivemos boas partidas do Garoto Juan, que entrou no lugar do Caleri. Também Luciano jogou muita bola. O Alan Franco, que vinha sendo um pesadelo, mas vem fazendo bons jogos. Tivemos também uma boa partida do Patrick Lanza. O Pablo Maia jogou muita bola. E eu queria que você deixasse os comentários para você quem foi o melhor da vitória do São Paulo contra o Fluminense por 1 a 0 no Morumbi. Beleza? Já deixa nos comentários a sua participação. Galera, vamos aqui agora falar do mercado da bola com as negociações, sondagens e especulações do São Paulo. E vamos começar aqui falando sobre o zagueiro Nahuel Ferraresi. Ferraresi fica no São Paulo. É isso mesmo. O contrato do Ferraresi, contrato de empréstimo com o São Paulo, se encerrou no dia 30, sexta-feira passado, agora. E o São Paulo conseguiu junto ao Grupo City a extensão desse contrato até o dia 31 de dezembro de 2023. O São Paulo chegou a um acordo com o Grupo City. Houve essa extensão do contrato e em janeiro de 2024 o São Paulo irá exercer a compra em definitivo do zagueiro Nahuel Ferraresi. O São Paulo irá comprar 80% dos direitos econômicos do Ferraresi junto ao Grupo City. O São Paulo vai pagar a quantia parcelado em 3 anos. Detalhe, a compra do Ferraresi se dará por cifras bem menores do que os 7 milhões de euros que estavam fixados no primeiro empréstimo dele com o São Paulo, que se encerrou na sexta-feira, agora, dia 30. Os valores são inferiores. De acordo com o Alexander, esse anúncio se dará em breve. E ainda, de acordo com o André Hernan, 3 fatores foram determinantes, pesaram para essa permanência do Ferraresi no São Paulo. Primeiro, a vontade do Ferraresi em ficar no São Paulo. O segundo, a amizade do Ferraresi tanto com o Caleri quanto com o Galopo. Além, claro, da identificação com o torcedor, com o clube e a fácil adaptação à cidade de São Paulo. E o terceiro fator foi a boa relação de Júlio Casares com o CEO do Grupo City, que é o Ferran Soriano. Os dois se conhecem há muito tempo e vêm mantendo contato constantemente. Eles se falam constantemente e isso facilitou a negociação e a permanência do Ferraresi. Então, o Ferraresi fica no São Paulo e eu queria saber a sua opinião sobre esse novo acordo do São Paulo com o Grupo City pelo Ferraresi, beleza? Bora seguir com o mercado da bola do São Paulo. E o São Paulo não desistiu da contratação de Rodrigo Salazar do Schalke 04. É isso mesmo. As negociações com o Rodrigo Salazar não estão encerradas. O São Paulo irá, nessa semana agora, intensificar as conversas com o Schalke 04 pelo meia uruguaio de 23 anos, Rodrigo Salazar. Apesar da primeira oferta, a tentativa do São Paulo de ter o jogador por empréstimo com a opção de compra ter sido recusado, o São Paulo irá para uma nova tentativa agora na semana. As conversas seguem e o São Paulo segue de ouro em Salazar. Que é aquele meia habilidoso, pode ser um camisa 8, pode ser um camisa 10. Seria um cara que falta realmente no meio campo do São Paulo. E o São Paulo vai buscar aí a contratação do Salazar. São Paulo que também vive a expectativa de, já agora, no começo da semana, aquela assinatura do pré-contrato com o Eric. E aí, com o pré-contrato assinado, o São Paulo negociar com o Ceará a liberação imediata do Eric. Esse é o mercado da bola do São Paulo. Opina sobre as movimentações do São Paulo. Beleza? E mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like para fortalecer o canal. Boa segunda, boa semana a todos. Tamo junto a nós. E aqui você já sabe que é bom em São Paulo sempre. E aqui você já sabe que é bom.